Olha só, gente, vim ver a janela pra sala e pra cozinha. Aqui tá no quartet dessa menor, aí eu vou levar a maiorzinha. Oi, amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Minha gente, mais uma vez, tô iniciando esse vídeo da... Gente, os macaquinhos tão ali. Vou fechar a porta. Ó, vou fechar essa porta daqui de baixo. Tem um ali, agorinha, aqui na laje. Ele pulou. Eu tenho medo, minha gente. Eu acho fofinho, mas eu tenho medo. Cadê? Mesmo na hora que eu peguei o celular, ele sumiu. Eu acho que ele não gosta de câmera, não. Quando eu me levantei, ele correu. Se ele aparecer novamente, eu gravo pra vocês. Ele tava aqui, ó, na laje. Ele era até pequeno. Sim, minha gente. E agora, continuando, né? Que eu fui interrompida pelo macaquinho, pelo saguinho. E tô iniciando mais um vídeo, né? Já tô aqui na minha casa, onde tá tendo a reforma. Tão vendo aqui a parede. A última coisa de reforma que eu gravei, essa semana que passou, foi a parede. Que eu troquei a minha porta do quartet aqui. Aí eu fechei e coloquei pra vir. Quem não viu esse vídeo ainda, já confere que tá aqui no canal. E já colocou a grade da porta, mas falta colocar a porta no lugar. E essa semana vai ter várias outras novidades que nesse vídeo eu já vim atualizar vocês. Eu tô aqui agora, já tô esperando o homem que vai vir, que é o que vai colocar a janela. Gente, primeiro, eu coloquei um trechinho no início do vídeo, lá na loja, né? Comprei janela pra sala e pra cozinha. Vocês sabem que não tem janela na minha sala. Somente a porta de entrada, né? E janela não tem. E na cozinha também não tem. Aí como eu gosto de uma casa bem ventilada e clara pra gravar, aí eu resolvi abrir. Uma na sala e uma na cozinha. Já comprei janela. As duas janelas vão chegar hoje. Ontem foi feriado, hoje é terça-feira, dia 16. E é hoje que vai chegar. A moto passando, fazendo barulho. E as graves também, que é a que fica por fora, aqueles ferros. O homem vai entregar hoje. Então, entrega na janela e a grave hoje, amanhã, já vai tá colocando no lugar. Aí ele vai vir aqui ver. E também é esse homem que vai fazer os outros serviços, né? Então, a gente já vai começar a se planejar. Porque próxima semana vai ter várias coisas assim. Eu não sei se eu digo agora. Ou é melhor vocês aguardarem. Coisa pequena agora só vai ter a janela, né? Depois colocar a janela. Aí vem piso, parede. Vocês sabem, né? Enfim, gente. Esse vídeo de hoje é só mais pra atualizar vocês. Mostrar tudo. E no próximo vídeo eu vou mostrar ele abrindo o buraco que vai ficar a janela, né? Que vai ter que quebrar a parede. As duas paredes. Eu vou pegar o celular e mostrar pra vocês. E quando chegar a porta, eu gravo nesse... A porta, meu Deus. Minha mente tá assim. Quando chegar a janela e as grades, eu vou mostrar pra vocês antes de postar esse vídeo. E quando ele chegar pra medir e tal, eu vou tentar gravar. Hoje eu trouxe o tripé, então fica mais fácil, né? Eu coloco vocês no tripé e deixo no cantinho gravando. Mas enfim, daqui a pouquinho ele chega. E deixa eu mostrar pra vocês agora como é que tá aqui a bagunça. Ó, esse daqui é o meu banquinho. É o balde de tinta, que eu acho que tá menos de a metade. E eu peguei papelão, ó, que foi das lâmpadas. Pra não ficar em pé, porque aqui não tem cadeira não, minha gente. Olha só a parede, como que ficou. Aí aqui tá a grade da porta. Que ainda vai pintar. Ainda vou colocar outra coisinha que eu não vou dizer agora. E é isso. Sim, gente. Gente, a janela, vê só. Deixa eu me afastar aqui um pouco. A visão da sala é essa, né? Ali a porta de entrada, os dois quartos. E aqui nessa parede é onde eu vou tá fazendo a janela. Vê só. Sim, só uma coisinha. Todo mundo dizendo pra eu fechar a porta de Jennifer e colocar aqui. Mas não, gente. Eu não vou mexer nessa segunda porta. O que eu queria mexer só era a outra que eu já coisei ali. E aqui essa parede vai sair esses tijolinhos toroncho. E eu tenho outros planos, tá? Então eu não quero colocar nada nessa parede. E esse espaço eu gosto de botar mesmo. Enfim. Vindo aqui vai ser o painel. E sobre a tomada do painel vai colocar aí. Ele vai olhar hoje. Eita, a moto chegou. Deixa eu abrir ali. Depois eu falo pra vocês. Tchau. 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 Gente, voltei. Vou atualizar vocês agora das novidades. Sem mimimi. Vou dar os spoilers mesmo. Porque a gente já acertou bastante coisa aqui da casa. Então já vou contar pra vocês. Que eu vou comprar as coisas hoje, né? Aí quando eu postar o vídeo já vai estar tudo certo. É porque eu não gosto de estar contando as coisas antes de acontecer, sabe? Aí por isso, ó. Faz tempo que eu já tava com essa ideia na cabeça. Mas eu deixei pra contar assim, em cima da hora. Ó, o homem acabou de ir embora. Deixa eu dizer pra vocês. Aqui, como eu tava falando, né? Aqui vai ficar o painel. Aí aqui, pegando esse nível do painel, eu vou colocar a janela aqui nessa parede. Uma janela. Aí a janela da sala vai ser aí. Aí aqui na cozinha, ó. Essa pia vai sair daqui, que tá horrível. Vai sair essas paredes assim. Enfim, depois aqui vai ficar lisa essa parede. Mas a reforma da cozinha vai ser depois, tá? Que eu vou mexer no banheiro e na cozinha. Gente, nesse vídeo eu falei que o balcão, a pia e a janela vai ficar em uma parede. Só que eu mudei de ideia e vou colocar em outra parede. Que é perto da porta do banheiro. A parede que fica ao mesmo lado da janela. Que daí minha cozinha vai ficar mais ventilada, né? Porque tem o rio pra baixo. Aí fica melhor. Primeiro, de início, o que eu quero fazer é aqui, essa parte. Também não tem tanta pressa assim, né? Pior tava essa casa antes. Então só em fazer o piso, que eu vou dizer a vocês que a gente vai fazer o piso. Aí vai ficar aqui, gente, a janela da cozinha. Tá vendo aqui essa parede? Deixa eu me afastar um pouco. Ali é a porta da cozinha. A minha pia, o balcão com a pia vai ficar aqui, ó. Onde tá essas telhas? Vai ficar aí. E acima do balcão com a pia vai ser a janela. Sabe? Eu lavando as louças e um ventinho no rosto. Pronto, vai ser ali a janela. E ali ainda cabe alguma coisa. Porque não é aquelas pias bem grandonas, sabe? Porque a minha casa é bem pequenininha. Então eu tenho que comprar tudo pequenininho. Mas é um tamanho bom. Isso vocês vão ver depois. Eu não vou comprar... Não comprei ainda o balcão nem a pia. Porque, gente, vai quebrar o piso da casa. E quando quebrar o piso da casa vai ser muita poeira, muita bagunça. Aí ia arranhar a minha pia, né? Aí eu nem comprei ainda. Isso vai ser depois. Sim. É... A cerâmica da casa vai ser trocada, tá? Só, gente, que antes de trocar a cerâmica vai ter que quebrar tudo. Quebrar o piso da casa toda e fazer um piso de cimento mesmo. Areia, cimento. Pra ficar tudo no mesmo nível. Porque tá muita diferença a altura. Ó, olha só o quarto como tá mais alto. Tá vendo? Então, se colocar assim vai dar muita diferença na cerâmica. Aí, por isso, a gente vai nivelar tudo. Pra ficar tudo da mesma altura. Aí, depois que fizer esse piso, vai vir a cerâmica. Bem linda pra casa inteira. Até aqui na cozinha. Aí, as paredes da cozinha eu só vou reformar depois. Porque eu quero colocar uma cerâmica. O banheiro também vou trocar aquela cerâmica. Mas é depois. Aí, depois do piso aqui, eu vou ajeitar as paredes da sala e dos quartos. Entendeu? E a porta, gente. A porta só vai colocar depois. Nem adianta colocar agora. Porque vai fazer o piso, né? Aí, tem que ver como é que vai ficar essa porta depois pra colocar. E a janela que eu comprei, gente. Vocês viram lá na loja. É a mesma dessa. Só que a que eu comprei. Ela é mais larga. É mais larga. A altura é a mesma. E também, eu já comprei. Já encomendei o ferro aqui, ó. De fora. Pega ladrão, né? Que fala. Pronto. Já tá tudo certinho. Agora é só. Mãos à obra. E a bagunça vai começar. Apesar que já tá uma bagunça essa casa. Mas vai valer a pena, minha gente. Então, acompanha aí os próximos vídeos. Que amanhã já vai começar o serviço aqui. Então, eu vou tá gravando pra vocês tudo. Colocando janela. Quebrando piso. Fazendo piso. Tudo, tudo. Tá bom? E outra coisa que eu esqueci de falar. Sobre essas tomadas. Deixa eu virar aqui. Ó. Essas tomadas feias já vão sair, tá? Ele já vai tirar tudo. Vou colocar tudo igual a essas, ó. Pra ficar tudo no mesmo pagão. A mesma corzinha. Aí, ó. Vou trocar todas. E essas daqui, gente. São mais altas. Tá vendo que é mais alto, ó. É bem alto. Ó a diferença aquela. Aí vai ficar todas no padrão. De 1,20. Ó como é alto. Aí ele vai descer todas um pouquinho. Pra ficar no padrão. E sobre a tomada daqui. Dessa parede. Que muita gente tava. Ana. Como é que você vai colocar um painel sem tomada? Ele vai aqui, gente. Não tem essa tomada do quarto. Ele vai abaixar, né? Vai abaixar que nem as outras. Pra ficar de 1,20 a altura. E aqui vai ficar a luz do quarto. E aqui do outro lado. Ele vai puxar outra tomada. Que é a que vai ficar aqui. Aí eu vou aproveitar pra colocar uma. Que tenha bastante disso daqui. Que tenha uns três. Porque fica a TV. O Wi-Fi, né? O roteador. E mais alguma coisa. Se eu quiser colocar. Ai, gente. É isso. É muita novidade. Muita coisinha. Mas não perca os próximos vídeos. Ai, vou colocar a porta ali. Junto da outra. Eu tô com muito medo dessas portas serem arranhadas. Se arranhar ela, gente. Vou ter que pintar antes de colocar. Só que eu tinha achado tão linda essa corzinha. Ó. Um marrom escurinho. Com esses detalhes. Ai, eu não queria não passar tinta. Ai, eu vou fazer de tudo. Pra não estragar elas. A pintura nem melar. Mas é isso. Isso daqui eu vou pintar. Vou colocar depois o negócio aqui por fora. Que dá o acabamento. Eu já falei pra ele colocar. Ele vai colocar. E eu vou deixar aparecendo aí na tela. O que é que eu tô falando. Que eu vou colocar aqui. Que ficou um acabamento muito lindo. E minha gente. Quem me deu essa ideia. Foi minha vizinha. Na verdade, vizinha da minha mãe. Que ela é vizinha e seguidora. Já foi minha cliente também. Quando eu vendia avon. Essas coisas. E ela falando comigo no WhatsApp. Ela me deu a dica. Ela me mostrou que na casa dela tem. E dá muita diferença, gente. Fica bem mais bonito do que assim. Só a grade, sabe? Fica bem mais bonito do que assim. Só a grade. Mas isso é depois. É detalhes. Primeiro é o piso. A espumada pra descer. Janela pra colocar. Cerâmica. Parede pra alisar. E se eu continuar falando, eu vou passar o dia inteiro. Porque é coisa que não acaba mais. Minha gente, gasta demais, viu? Mas é o melhor investimento. Com certeza. Sem dúvidas. E os macaquinhos sumiram mesmo. Eu louca pra mostrar pra vocês. E ele sumiu. Mas é isso, meus amores. Eu já falei de mãe aqui. Já tô até com sede. Nem tem água pra beber. Mas eu tinha que atualizar vocês, né? Vocês também ficam bem ansiosos. Querem saber como anda a obra. E esse vídeo eu ainda vou dar continuidade. Eu vou mostrar a janela que vai chegar hoje e a grade. Quando chegar eu vou vir aqui e vou gravar. Aí eu finalizo o vídeo, tá bom? E no próximo vídeo já vai ser mão na obra. Vocês acompanhando tudo. Quebrando tudo. Muita coisa. Gente, acabou que a janela ficou pra entregar amanhã. Mas vocês já viram aí na loja, né? É igual a dos quartos. E a grade já estão prontas. O rapaz me mandou o vídeo. Ó, deixei aí pra vocês verem. E no próximo eu mostro com detalhes. Gente, olha as nossas visitas, né, maninha? É. Minha prima ali, os filhos dela, a mamãe dela. Olha o outro filhinho dela ali, ó. Isso me parece com a mãe, viu? A mãe tá ali, acertadinha no chão. Olha pra ali. É a quentura que tá de embaixo. É a irmã Nil. Oi, gente. Boa tarde. É. É de tarde, né, agora? Olha a roupa. Deixa eu dormir no colinho aqui, gostoso. Vou deixar ela aí pra passar a semana com ela. Olha. É a oitodinha. Não sei nem que hora é essa. Que hora é, irmã? É, vai ser três, né? É. Três e cinquenta. Três e cinquenta. Por isso que tá essa quentura, né? Ó, gente, tá tímida aqui. Toda vergonhosa. Ela nem quer brincar com o priminho. Ó, o priminho tá aqui brincando. Ô, Cauê. Oi. Você tá brincando, é lindo? Olha o que tem dentro. Não tem nada. Olha aqui. Oi, tem o que dentro? Olha. Deixa eu ver o que é que tem dentro. Ah, é um botãozinho. Olha. É. Jennifer não quer vir, tá com vergonha. Deixa de ficar com vergonha, Jennifer. Vai brincar. Vou desligar, Viciana. Olha. Vem, Jennifer. Ó, a gente tá traída. Desligar a cara de Jennifer. Ó, tá muito quente ali, hein? Vem, gente. Vem ver, mãe. Vem ver, ó, heróião pra todo. É. Tá bom ver ali. Vem vergonha, Jennifer. Vem vergonha, Jennifer. Vem cá. Vem cá, mãe. Olha o que eu vou descer. Tá vendo teu irmãozinho, é? É. Eu derrubo a roupa. Tá muito bom. Gostou. É. É. Mas só com um pouquinho. Vem aparecer. Vocês dois? Vem aparecer no vídeo, vocês dois? Não, não, não. Tem vergonha, Elis? Não. Eu vou criar maturão também, mãe. Vem vergonha, mãe. Eu sou câmera. Vem sentir o cheiro de bebêzinho. Não é fofo. Cheira. Cheira, minha mãe. Cheira. Não, imagina. Vem a casa. Pode vir, tranquila. Ela não ligou a câmera ainda, não. Só para aparecer no meu vídeo. Esse daí faz de tudo. Claro. Vem, Natália. Oh. Ela foi, olha já. Olha, o que tem que ver. Vai, Natália. Sinta aqui. Eu vou parar. Eu só vou filmar depois. Uhum. É? Sérgio. Para ali dentro, viu? Depois eu filmo mais. Peguei de celular, né? Foi tudo melhor. Olha o seu balinho. Ele come? Ele come? Não. Olha o cameramen. Calma, vem pra cá. Eu sou o cameramen. Olha, Natália. Eu sou o cameramen. Já que não ia comprar o bolo, eu comprava feio. Eu sou o cameramen. Eu não compro assim. Ei, não é? Você tá revendo? Ai, ô. Eu sempre passo a pão noi nem pra esperar noi. Pra dar café da ladeira. É, tava de lado da esquina. Tava barato a bacina. O senhor deixou ele só fazer caminhada um pouquinho. Eu quero pão. E aí, não dá pão, não. Vai lá comprar o bolo. Eu vou dar um biafim. Eita. O senhor deixou ele só fazer caminhada. Como ele tá curando meu dedo? Como uma galina. O vovô, ele tá curando meu dedo. Calma, Natália. Tô comendo a talha. Essa nutrição deixa assistir aqui. Me desculpe. Ela vai reclamar. Eu comia pra tá marcar. Até que eu parei, mas... Era duas dessas por mês. Agora, é um... O que é que? Para de filmar. É, um e meia. Se eu quiser. Passar todinho, né? Não, essa... Não, essa não. Na mesma... Na mesma hora. Fala aí com a sua avó. Isso daí. É o papo que tá pra mim. Então foi dela sair. Meu Deus. Eu tô filmando. Olha a hora que a pessoa vai comer. Ana tá... Tá tomando café. Ô, menino. Pade aí. Tá tomando café agora. Porque ela foi na rua. Né? Foi comprar material para... Foi. Aí, agora que ela vai comer o pãozinho da tarde. Ô, barrilho. O vídeo terminou e deu que nada. Ele tá tremendo no meu vídeo amanhã. Não é? Vai ficar tremendo. Eu tenho a culpa das horas pra falar beijo. E aí Transcrição e Legendas por Query